Ovo doben Timor-Leste, namcari ia railaram, lembrai ia mundo, ia fatim o toto, ovo doben Timor-Leste, namcari ia railaram, bucamoris, estuda, balu, ida Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, China, Coreia, Japão, Austrália, Portugal, Irlanda, Inglaterra e BNB. Ovo doben Timor-Leste, namcari ia railaram, buca, simo, malu, ovo doben Timor-Leste, namca ia railaram, buca, ovo doben Timor-Leste, novo doben Timor-Leste, novo doben Timor-Leste, novo doben Timor-Leste, arroal, buca ovo doben Timor-Leste, namca MisturaltHHHH ... A metade é o Estado de Direito, e a economia é ação para o povo e a democracia. Que a democracia contribui para o desenvolvimento. E para que se moleste, tem orgulho e orgulho. Até que boboim, no da nação líder soberano, pacífico, democrático e na economia lauda. Nema caunian votos, áudia meri, roita ototo. Legenda Adriana Zanotto